Roberto Lucena, eu tenho 52 anos e eu estou aqui desde o começo. Somos do grupo que inaugurou o hospital. Tinha convido o Dr. Miserio Vanderlei, que era o urologista que foi convidado para compor o grupo de urologia. E aqui nós chegamos desde a inauguração do hospital, mais de 20 anos. Eu tinha vindo de um período de São Paulo, eu tinha feito residência médica na Unicamp, mestrado, estava voltando para Recife, conheci o Dr. Miserio e nós começamos um trabalho profissional naquela época e foi quando, na ocasião, o hospital estava sendo inaugurado. Então foi nesse período aí que começou a formação do grupo do hospital, combinou com a inauguração do hospital e desde então nós estamos aqui investindo e nos dedicando ao hospital. Então a urologia foi pioneira nesse sentido, foi a primeira clínica que teve consultório aqui dentro e isso foi uma coisa que integrou bastante o nosso grupo dentro do hospital, tornou aqui nossa segunda casa, porque é muito conveniente para o médico atender o seu paciente a nível de consultório, a nível de ambulatório, ao mesmo tempo, eventualmente ser demandado na urgência para avaliar algum paciente e também realizar seus procedimentos eletivos. Associado a isso, uma estrutura de diagnóstico de imagem, de suporte de laboratório, enfim, toda a estrutura que uma grande rede hospitalar fornece ao médico para que você tenha alta resolutividade. Então nós temos um grupo hoje que foca em aperfeiçoamento, praticamente todos os nossos membros da equipe são membros da Sociedade Brasileira de Urologia, temos vários ex-presidentes da Sociedade de Urologia aqui de Pernambuco, alguns membros têm mestrado, têm doutorado, fazemos cirurgias de ponta, cirurgias minimamente invasivas, a robótica que já está aqui no hospital há mais ou menos cinco anos, A Urologia é, sem dúvida, a especialidade que caracteriza, que realmente alavanca, vamos usar o termo, alavanca o programa de robótica, porque a gente sabe que a cirurgia robótica para a Urologia traz ganhos importantes em termos de melhora de qualidade de vida do paciente, preservação da sua função sexual, preservação da continência, cirurgias refinadas tecnicamente e que trazem um resultado para o paciente muito importante, principalmente com a recuperação precoce e uma desospitalização mais cedo, isso é muito importante hoje em dia no mundo moderno, onde o fator tempo e o fator de reintegração desse indivíduo à sociedade, ao trabalho, é cada vez mais importante, num mundo muito dinâmico, muito globalizado, então isso é uma coisa que realmente traz como benefício essas cirurgias minimamente invasivas. Então, a gente fica feliz de estar em uma estrutura que a gente consegue dar esse diferencial ao nosso paciente em trazer resolutividade com segurança, com qualidade, com tecnologia, mas sem descuidar do fator humano. Muitas vezes você chega, o paciente vai ao seu consultório e aquele paciente precisa de uma agilização, de um exame rápido, então é muito frequente o paciente ser atendido no consultório e esse paciente já descer para o centro de imagem, fazer uma tomografia, fazer uma ressonância e no mesmo dia voltar. Então, às vezes o paciente chega mais cedo no consultório, eu atendo, ele já faz uma tomografia, ele já desce, faz a tomografia, em meia hora ele já sobe de novo, você já consegue atendê-lo, definir o caso dele e às vezes precisa internar aquele paciente naquele momento. E aí, veja, o paciente veio para um consultório, ele conseguiu fazer um exame de imagem e no mesmo momento ele vai descer e se internar e terminar o dia em um apartamento, na UTI, dependendo da sua necessidade. Então, isso é uma coisa que traz muita tranquilidade para o médico, porque ele consegue dar uma assistência integral, rápida, e para o paciente também, que ele vê o problema dele resolvido de forma rápida. Você já imaginou esse paciente atendido em um consultório, naquele consultório você faz uma solicitação, ele vai ter que ir para um centro diagnóstico, ou seja, ele não vai conseguir fazer aquele exame nem tão cedo. E isso, muitas vezes, atrapalha o tratamento. E aqui a gente consegue fazer isso, então fazer com que o tratamento se torne dinâmico, rápido e resolutivo. É muito raro hoje a gente ter necessidade de referenciar um paciente para outro centro. Obviamente que um caso ou outro muito específico, alguma patologia muito atípica, ou muito rara, a gente precisa. Mas isso não é a rotina. Eu acho que a gente tem uma resolutividade muito grande aqui no hospital. A gente tem uma estrutura que congrega desde um procedimento mais simples, por exemplo, como uma vasectomia, como uma prostatectomia, como uma cistectomia. Recentemente nós fizemos uma cistectomia robótica, um procedimento de alta complexidade, com muita tecnologia. E é um procedimento que necessita suporte de terapia intensiva, necessita suporte de laboratório, necessita suporte de equipe de enfermagem, necessita suporte de estomoterapeuta, de psicólogo. Então, são procedimentos de alta complexidade que demandam uma estrutura hospitalar grande, funcionante e harmônica. Então, eu me sinto bem tranquilo em trazer meus pacientes para essa estrutura hospitalar. E hoje a gente está inserido, além de estar em um hospital que tem essa história familiar no seu nascedor e no seu DNA, que tem esse lado humano, mas a gente está inserido em uma grande rede hospitalar. E isso nos dá muito suporte. Porque hoje em dia, o mundo está globalizado, existem essa tendência de grandes redes, e isso é uma coisa que é uma tendência mundial, não é só no Brasil. Então, você está inserido em uma rede que tem capilaridade em vários hospitais, no Nordeste, no Brasil. A urologia, eu não tenho dúvida nenhuma, que é uma das especialidades que mais evoluiu do ponto de vista tecnológico. Então, as cirurgias que eu fazia na época da minha residência, hoje em dia eu faço totalmente, as mesmas cirurgias de forma totalmente diferente. Então, você antigamente quebrava um cálculo, você abria uma barriga para quebrar um cálculo, você abria uma bexiga para tirar um cálculo, para tirar uma próstata, hoje em dia você faz procedimento a laser, que o paciente faz um procedimento, e às vezes vai para casa no mesmo dia. você faz cirurgia de próstata endoscópica, cirurgia de próstata com laser, cirurgia de próstata com robô, enfim, você dificilmente realiza um procedimento hoje por via aberta, pela via convencional. Logicamente, um caso ou outro, questões técnicas e inerentes àquele caso específico, a gente precisa fazer. Nós não desaprendemos a fazer. Mas, o fato é que isso mudou muito na urologia. Então, a cirurgia laparoscópica antes da robótica já trouxe um ganho enorme, e Pernambuco sempre foi pioneiro nesse sentido. A gente começou a fazer cirurgia laparoscópica, e aqui no grupo do hospital, a gente foi um dos pioneiros, o Dr. Misael foi um dos pioneiros nesse sentido. E depois, as cirurgias endoscópicas, as cirurgias a laser, o laser verde para próstata, as cirurgias para incontinência urinária na urologia feminina, as cirurgias para distopia uterina, distopia de bexiga nas mulheres. Então, isso daí são coisas que evoluíram muito. Então, a urologia realmente é uma especialidade que se beneficiou desse avanço tecnológico, desse avanço tecnológico, das cirurgias minimamente invasivas. Então, hoje em dia, a cirurgia aberta, convencional, é a exceção na urologia. Atividade médica, atividade cirúrgica, ela carrega uma responsabilidade muito grande. E você só não tem complicação se você não operar. Esse é um jargão que a gente usa muito na linguagem médica. Eu tive alguns pacientes que terminam tendo, tiveram complicações, e que passaram um longo período de internamento hospitalar. A gente teve que usar toda essa estrutura para poder chegar a alguns desfechos. Mas, assim, são casos que mexem com a gente, porque você, quando começa a atender um paciente, e você traz aquele paciente para vir se operar no hospital, você é a referência, né? E a responsabilidade é sua. Logicamente que o hospital está por trás, mas o paciente, ele é paciente do Dr. Roberto Lucena. Se ele complica, e se ele precisa ficar muito tempo aqui no hospital, não adianta. Você tem que casar com o paciente e só largar dele, quando ele sai daqui, que você consegue dar alta. Hoje eu tive um paciente que passou um longo período de internamento, depois de uma cirurgia robótica, fez alguns, fez um amatoma, enfim, algumas complicações. Saiu muito bem. E depois de 10, 15 dias internado, eu tive o prazer de dar alta hoje. Saiu tranquilo, andando, sem nenhum problema, recuperado. E isso é uma coisa que nos traz muita felicidade, muito envolvimento da equipe de enfermagem. É fundamental isso. Eu não vou citar nomes de enfermeiras que funcionam de forma diferenciada, porque na realidade a equipe é muito comprometida, mas a gente tem o prazer de conviver com esse pessoal o dia a dia. Porque o médico passa uma visita, passa uma vez, passa duas vezes, mas quem está com o paciente o dia a dia, no tempo inteiro, é auxiliar de enfermagem, enfermeira. E essa relação é muito próxima. Meu WhatsApp não para. E o WhatsApp é um ganho tecnológico, que atrapalha às vezes, até desgasta a gente. Mas essa facilidade em que a equipe consegue se comunicar é muito importante e muito dinâmica. Então, muitas vezes, eu chego no hospital, mas já estou sabendo o que está acontecendo, porque já fui informado de determinadas situações, e isso já, às vezes, apressa a minha chegada, ou apressa alguma solicitação prévia para poder que a coisa caminhe de forma adequada. Mas isso é graças à harmonia, a uma relação integrada, e que só quem ganha com isso é o paciente. É o paciente porque isso tem uma relação direta de ganho com o seu resultado e com a sua recuperação. A urologia, para mim, a urologia, para mim, é a raia das especialidades. Eu sou meio suspeito para falar isso, mas é uma especialidade completa. Por quê? Porque primeiro, o urologista, antes de ser urologista, ele é cirurgião geral. Então, a urologia hoje passou a ser seis anos de residência, ou seja, a estrada é longa, você se forma, depois de seis anos, você passa três anos na residência de cirurgia geral. Depois, você passa três anos na residência de urologia para você conseguir dizer, eu sou urologista. E hoje em dia, eu não parei quando eu fiz mestrado, fiz doutorado, hoje sou docente na Universidade Federal de Pernambuco. E a vantagem da urologia como especialidade é que é uma especialidade que tem de tudo um pouco. Então, o urologista pode atender crianças na uropediatria, pode atender senhoras com quadros de incontinência urinária, na área da uroginecologia. Ela pode atender pacientes oncológicos, câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de renal, enfim, vários tumores do trato geniturinário. Ele pode lidar com infertilidade, na parte de reprodução humana, onde eu atuo muito fortemente ainda hoje em dia. Ele pode trabalhar com andrologia, com a parte das disfunções sexuais, na parte de endorologia, na parte de litíase, nas cirurgias endoscópicas da próstata. Enfim, é uma especialidade em que você tem um armamentário tecnológico muito grande e uma variedade de patologias e de pacientes muito ampla. E você pode, fundamentalmente, começar a atender e acompanhar um paciente quando era criança, se for uropediatria, ou na fase de adolescência. E esse paciente pode ser o seu paciente durante 20, 30, 40 anos. Então, não é infrequente hoje, como eu já tenho mais de 30 anos de formado, pelo menos 20 e poucos anos de clínica privada, hoje em dia, depois da residência médica, desde que o hospital inaugurou, antes um pouquinho eu já tinha começado a trabalhar. Então, eu tenho pacientes que são meus pacientes há 15 anos, há 20 anos, há 16 anos. E, às vezes, quando eu abro o pontuário, hoje em dia, eu falo assim, não, o paciente veio aqui desde dois mil e pouco. Então, isso até me emociona. Ou seja, você conseguir estabelecer uma relação de longa data, de confiança, de cumplicidade, e você tem a oportunidade de acompanhar esse paciente por muito tempo. São poucas especialidades, e você consegue fazer isso. E a urologia é uma delas. O hospital hoje é um hospital bem completo. Logicamente que a tecnologia vai ter que ser agregada em algum momento, outras tecnologias. Esse ano, nós agregamos o prontuário eletrônico. Esse ano foi o ano de implantação desse prontuário eletrônico, que é uma coisa que trouxe muito benefício, principalmente para alguns médicos que têm uma dificuldade em escrever e de uma letra um pouco ruim, como é a minha, por exemplo. Então, a enfermagem adorou esse prontuário eletrônico. Para mim também é muito importante porque traz segurança para a gente. E a documentação médica é fundamental. Então, a cirurgia robótica foi agregada, enfim, esse hospital deve, provavelmente vai crescer em tamanho, em leitos, em tecnologia. e, assim, mais fundamentalmente, ele não pode perder o DNA, que é o DNA família, o DNA cumplicidade e o DNA de relacionamento médico com a equipe completa. Então, acho que isso daí, o hospital vai crescer, mas ele vai manter esse DNA, porque o crescimento é inerente a uma rede grande, onde a assistência vai cada vez ficar mais complexa, mais tecnológica e que vai ser agregada ao hospital, porque a gente está, como eu falei, dentro de uma rede que consegue agregar tecnologia e agregar resolutividade para o nosso paciente. Acho que a esperança é um irmão, um irmão que eu já estou convivendo com ele há mais de 20 anos. Legenda Adriana Zanotto